Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. Neste vídeo eu quero lhe falar sobre as mentiras que lhe contaram sobre a água alcalina. Vamos começar com alguns princípios bem básicos, porque eu vou tentar ser bem objetivo neste vídeo, por esse assunto sobre água alcalina, filtros que estão alcalinizando a água. Tem muitos pacientes na minha clínica privada me perguntando e milhares de pacientes nas redes sociais que nos acompanham aqui no Planeta Intestino, perguntando qual a minha opinião sobre a água alcalina. Inicialmente eu gostaria já de pedir para você que não é inscrito no nosso canal, clique aí em inscrever-se, é totalmente gratuito. Logo vai aparecer um sininho, se você quiser clicar nesse sininho, você será avisado sobre vídeos novos aqui no nosso canal Planeta Intestino no YouTube. E se quiser nos dar um like, um ok, também ajuda o nosso canal. Nós não vendemos produto nenhum, não somos patrocinados por nada da indústria farmacêutica, não vendemos nenhum tipo de produto médico e nem vendemos cursos, tá? O nosso objetivo aqui é informativo, alcançar a maior parte de pessoas que não têm condições de chegar num especialista e contar com o seu apoio para você compartilhar nas redes sociais, Facebook, no WhatsApp, para o maior número de pessoas. Como eu sempre digo, cada um fazendo uma pequena parte, nós alcançamos um todo e cada um pode melhorar um pouquinho o mundo fazendo atitudes como essa de propagar informações especializadas, sérias e sem cunho financeiro nenhum por trás, ok? Vamos lá. Primeira coisa, qual é o pH da água neutra? Que deveria ser o pH ideal para todos nós seres humanos consumirmos? O pH de 7.0, que é o pH neutro. Nós gravamos há pouco um vídeo, quem já assistiu, sobre água mineral, qual escolher. Nós explicamos ali sobre qual é o pH ideal de você escolher a sua água, qual é o sódio que tem que ter na sua água mineral, né? Então, o pH é o ideal 7. Só que, devido tanto a água que sai da sua torneira, como águas compradas, devido a substâncias, a materiais que estão misturados junto com essa água, ou metais que têm contato com a passagem dessa água, geralmente ela fica levemente ácida ou levemente alcalina. Então, eu não sugiro você consumir água que esteja muito fora dos parâmetros do pH 7, ok? Porque a água natural, a água perfeita, a água neutra, tem pH 7. Então, esse é um conceito inicialmente interessante para você poder guardar, certo? Mais que 7, você desvia para o lado alcalino. Menos que 7, você desvia para o lado ácido. Ok, outro conceito que tem que ser firmado aqui é sobre qual é o pH do sangue. Porque tudo que envolve sobre essas dietas alcalinizantes ou água alcalina é para mudar o pH do organismo, consequentemente para mudar o pH sanguíneo. E eu já lhe convido para quem não assistiu, é um vídeo muito interessante, assista sobre as três mentiras que lhe contaram sobre água com limão. Esse é um vídeo que tem que ser compartilhado, divulgado por todo mundo, que ali eu dou as orientações um pouco mais detalhadas sobre esse mecanismo do corpo de conseguir manter esse pH do sangue que é entre 7.35 a 7.45. Esse é o pH sanguíneo. E nada modifica este pH referindo-se em relação à dieta. Nem comida, nem água, nem suco, nem limão. Por quê? Porque o corpo, através dos rins e através do pulmão, ele tem um mecanismo muito poderoso para não deixar que nada altere para mais ou altere para menos esse pH. Até eu citei que tem algumas patologias muito graves, diabetes descompensadas, intoxicação alcoólica, que altera esse pH entre essa pequena margem de 0,1, 0,735, 7,45, que aí é um dia que tem que ser tratado, pessoal, em UTI, em ambiente hospitalar, em centro de tratamento intensivo, porque é muito grave. Imagina se uma água, se um limão, se uma dieta vai alterar esse pH sanguíneo para mais ou para menos. Ninguém estaria aqui para ficar contando história. As UTIs iam estar abarrotadas de pessoas porque ia mudar muito fácil esse pH. Em hipótese alguma, o pulmão e os rins permitem que aconteçam essas alcaloses ou essas acidoses por causa de qualquer tipo de alimento ou de bebida ou de água alcalina. Então, eu afirmo, nós temos um mecanismo que consegue compensar qualquer distúrbio que queira aumentar ou diminuir esse pH sanguíneo. Ok? Então, dois conceitos bem claros e resumidos. A água, pH neutro, é 7. É água perfeita. Segundo, pH sanguíneo, 7.35 até 7.45. Nada que você ingere altere esse pH para mais ou para menos. Por quê? Porque nós temos um mecanismo compensatório causado pelos, comandado pelos rins e pelos pulmões que vai sempre manter nessa faixa para você não ter que estar indo para o hospital se internar para poder compensar esse pH alterado. Ok? Outro conceito importante de você entender. O que muda o pH é o pH da urina. De acordo com o que você come, bebe ou ingere, o que muda a urina pode ficar mais ácida ou mais alcalina. Mas não esqueça, urina não é sangue. Urina vai ser excretada. Tanto que se os rins viram que tem muita acidez na tua urina, ele vai eliminar mais ácido. Se ele ver que tem muitos sais que estão causando alcalinização da tua urina, ele vai trabalhar de uma forma compensatória para eliminar essas substâncias alcalinas para poder manter o pH da urina que geralmente é um pH um pouco mais ácido. Pode variar de 5 até 7, um pouquinho menos que 7, até de 5 a 6,5. Então, o que você altera é o pH da urina e nunca o pH do sangue. O que esses promotores dessas informações inverídicas, o que eles se baseiam para dizer que tem que comprar filtros para alcalinizar a água ou comprar águas minerais alcalinas? O que eles dizem? Eles dizem assim, porque a dieta contemporânea, muito industrializada, com muita gordura, com muito açúcar, ela tem uma tendência acidificante. acidificante. Então, por causa dessa tendência acidificante, você deveria ingerir uma água alcalina ou comprar filtros para alcalinizar a sua água. Isso que eles dizem. E também dizem que a água alcalina tem um efeito antioxidante. Muito bem. Então, você já sabe que isso é uma mentira, isso é uma ilusão, porque todos esses alimentos que podem realmente acidificar através do pulmão e dos rins, eles vão organizar para nunca o teu sangue ficar alcalino ou ácido. Não sai daquela faixa estreita de pH 7.35 a 7.45. O que pode acontecer com esses alimentos, se você comer em grande quantidade, pode manter a sua urina alcalina, mas nunca o seu sangue. Então, você não deve usar nada para tentar alcalinizar o teu sangue porque isso é uma mentira. Você nunca vai conseguir fazer isso. E se você conseguisse, seria algo extremamente grave que necessitaria de internação hospitalar. Olha que detalhes interessantes. Saiu numa revista secular dos Estados Unidos, mais precisamente em Washington. Uma ONG de defesa do consumidor, como se fosse nosso PROCON aqui, que é o órgão de defesa do consumidor, foi publicado e foi divulgado em todos os Estados Unidos, a partir de Washington, dizendo a mentira sobre a água alcalina. E cito mais, ele dizia o artigo, sobre os malefícios. Por exemplo, urina muito alcalina pode facilitar infecções urinárias de repetição, porque a urina que tem a tendência espaciasta, ela previne que você fica tendo infecções urinárias de repetição. Outro detalhe, urina muito alcalina, o que pode acontecer? Pode acontecer de facilitar a formação de alguns tipos de cálculos renais que são precipitados com o pH aumentado, que é na urina alcalina. Por isso que eu sempre digo quando pessoas que têm cálculos renais têm que fazer análise do seu cálculo renal para poder ver qual o tipo de cálculo renal, o que você tem que evitar na sua alimentação, o que você tem que evitar para não acidificar ou alcalinizar a sua urina. Interessante outra coisa também, no governo da Filipinas, e tem que parabenizar a Filipinas, saiu uma nota da vigilância sanitária dizendo assim para a população não caiam no charlatanismo da água alcalina. Não é eu que estou dizendo. Você pode procurar, tem em redes sociais isso. Vigilância sanitária da Filipinas dizendo é mentira, você não consegue alcalinizar o seu sangue em hipótese alguma, você só alcaliniza a sua urina. Interessante, uma revista aqui que eu quero parabenizar, nacional, nossa, uma revista secular, que a revista Galileu é uma revista do tipo de super interessante, ela falou claramente o que eu estou falando aqui, pegou a opinião de especialistas sérios, de pessoas estudadas, pessoas que entendem muito bem essa regularização, esse mecanismo de compensatório do sangue pela parte dos rins do pulmão, e eles mostraram claramente isso, que não tem como você alcalinizar o teu sangue com água alcalina em hipótese alguma, nem com limão, nem o que for. então o que eu quero deixar resumido nesse vídeo, não consuma água alcalina, não compre filtros para alcalinizar água, você estará colocando dinheiro fora, isso é uma falácia, e se você puder, compartilhe esse vídeo, que eu tenho certeza que nós temos pessoas do mundo todo aqui nos acompanhando, compartilhe através de grupo de WhatsApp, tem que você clicar aqui, e você compartilhar em WhatsApp, compartilhar no teu Facebook, para nós podermos alcançar a maior parte de pessoas, para não caírem em relação a essa mentira sobre a água alcalina. Mais uma vez eu te peço, inscreva-se no nosso canal, clique no sininho, e dê um ok, para auxiliarmos nós aqui no nosso canal do intestino, que nós não temos nenhum cunho financeiro. Muito obrigado pela tua atenção, e até um próximo vídeo.